E aí galera do YouTube, tudo bom? Eu tô aqui no Galpão das Plantas fazendo compra para os próximos vídeos, comprando substrato. Inclusive você deve estar aí agora já para ver um próximo vídeo, porque isso aqui vai entrar na introdução de algum vídeo aí, né não? Bom galera, eu tô aqui hoje comprando vaso, substrato, músculo, tudo que eu precise para a gente poder fazer o vídeo legal, bacana e inteligente, né? Bom, eu espero que vocês estejam gostando do nosso canal, espero que vocês estejam curtindo bastante, espero que vocês estejam aí aproveitando, pegando bastante dica. Se eu posso ajudar numa dica legal, você que mora em São Paulo, dá uma passada aqui no Galpão das Plantas, que fica aqui em Itaquera, próximo à Avenida Jacupense, vale e vale muito a pena mesmo. Tem vaso pra caramba, muito, 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 muito vaso, a esposa passou ali atrás e aí eu espero que você esteja gostando. Bom, fica aí com o próximo vídeo, não esquece de curtir o nosso canal, não esquece de compartilhar e já vai deixando o seu likezinho, não esquece de participar da pesquisa que deve ter aparecido aqui em cima, se você perdeu ou ela vai aparecer aqui agora, já vai participando aí e já deixa a sua resposta do próximo quiz, beleza? Bom pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês e fica aí com o próximo vídeo, tchau, tchau. Bom, galera do YouTube, galera do Facebook e do Instagram, sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo do Universo das Carnívoras. Eu sou Rafael Ferrares e o Mão Grimson e faz tempo que vocês não viram um vídeo assim, né, de só de voz e sem visual, né, geralmente eu estou aparecendo em todas as selfies, depois que a gente fica magro a gente quer aparecer em todas. Bom pessoal, a dúvida vai é, aí nesse caso, qual é o musgo certo para você que cultiva esse tipo de plantas, né, no caso de plantas carnívoras. Existem dois musgos aí que a galera está confundindo bastante e eu já vou mostrar para vocês aí qual é o certo e, entre aspas, qual seria o errado, tá? E também vou explicar por que seria errado também, tá? A gente tem aqui duas espécies de musgo, tá? E a maioria confunde com esse musguinho aqui, ó, que ele é vendido como musgo escuro, tá? Ele é feito desses tufinhos aqui, ó, tá? Dá só uma olhada. É um outro tipo de musgo, esse musgo aqui, ele não é adequado para a gente. Por quê? Primeiro, porque ele retém menos umidade, tá? Ele não é adequado para reter menos umidade, assim, ele absorve menos água, tá bom? Então você não vai ter um rendimento muito bom dele. Segundo, porque ele é meio difícil de você. Como ele tem muitas raízes, ó, ele é feito a partir de galhos. É um musgo diferente, esse daqui é um musgo que a gente encontra em árvores, brotando na beirada das árvores. E aí já vai a dúvida, né? Eu posso usar aquele musguinho na beirada da árvore e tudo mais? Não, aquele musguinho na beirada da árvore é esse musguinho escuro aqui, ó. Você pode ver a diferença dele para o outro musgo lá, ó. Tá vendo? Ele é feito desses tufinhos aqui. Esse musgo não serve, tá? Consequentemente, ele tem uma composição um pouco mais alcalina. Ele atrai algumas espécies de parasitas que o outro musgo talvez não traga, tá? Esse musgo aqui já seria o musgo esfagnum. Você pode ver que esse daqui tem até uma asbrotação verdinha, tá? Esse daqui é o musgo certo, tá bom? Esse daqui seria o musgo adequado para você trabalhar no seu vaso, para você usar nas suas plantas. Entendeu por quê? Vamos lá. Agora os benefícios desse musgo aqui. Esse musgo aqui retém muito mais umidade, mantém o seu vaso muito mais úmido por muito mais tempo. As plantas que precisam ficar com o substrato mais seco, ele também mantém na umidade certa, tá? Ele ainda vem com a vantagem de poder brotar. Dá só uma olhada aqui, ó. Essas pontinhas verdes, significa que ele tem essa possibilidade de brotar também, tá? Além disso, ele tem, ele mantém o pH adequado para as plantas carnívoras. Ele é muito mais fácil de misturar com alguns certos substratos. Com a maioria dos substratos, ele é muito bom para misturar, tá? Para a dionese, você misturar com a perlita ou com a areia, esse musgo, ele é o ideal, tá? E fora que esse musgo é muito mais barato do que esse musgo daqui. Esse musgo daqui, ele tem mais uma versão ornamental, ele tem mais uma finalidade ornamental do que, vamos dizer assim, prática orgânica mesmo, para você manter um vaso. Dá só uma olhada ali no preço. O claro é o musguinho que a gente está falando aqui. E o escuro seria esse outro musgo aqui, entendeu? Então, o musgo claro e o musgo escuro. Qual é o musgo certo? Esse daqui, que seria o musgo esfagnum, tá? Essas pontinhas rosas aqui, ó, elas também brotam. Na maioria das vezes, eu costumo, acontece de brotar. E aí seria o caso de ter aqui duas qualidades de musgo, talvez, né? Um musgo vermelho e um musgo verde, tá? É por isso que os meus vasos lá, eles são todos brotadinhos, entendeu? Então, é assim, tem muita gente que me pergunta, Rafa, pode ser o musgo esfagnum normal? Pode ser aquele musgo da árvore? De novo, não pode ser o musguinho da árvore. Tem que ser o musgo esfagnum, tá? Se você mora numa região aí muito difícil de comprar musgo, tá difícil de você encontrar, tá difícil de você achar nas floriculturas, o substrato de orquídea para nepentis, por exemplo, que vai casca de pinos, vai chips de coco e tudo mais, esse substrato funciona, tá bom? Para nepentis. É o mesmo substrato de orquídea, tá? Mas se você não está encontrando, aqui embaixo tem o link do plantascarnívorasbrasil.com.br, que é um site muito bom, que entrega em todo o Brasil. Tem gente reclamando do frete, musgo não precisa ser sedex, musgo pode ser pac, tá? Então, pac é muito mais barato do que o sedex, tá bom? Se você quiser também, você pode comprar com o Marco Zono, tá? E aí vai, ó, fica aqui o endereço do Marco Zono e na descrição do vídeo eu vou deixar o telefone dele para você mandar um WhatsApp e fazer cotação do musgo. Nada de ficar jogando conversa fora com o cara, hein, mano? Vai lá, já deixa a sua dúvida lá sobre o musgo. Não é para ficar fazendo perguntas sobre cultivo, não. É para você comprar musguinho, tá bom? Porque o Marcão tem outras coisas para fazer também. Então, o musgo esfagno, beleza? Se você quiser comprar com o Waldemar Schossler ou com o Marco Zono. Além disso, tem o plantascarnívoras.com.br. É um site que recentemente está em manutenção, mas que deve voltar em breve. Um site muito bom, muito bacana e quando voltar, vai voltar com tudo, tá? É um site legal para você também comprar musgo esfagno, beleza? Bom, pessoal, eu vou seguindo daqui, vou continuar com as minhas compras. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha tirado a dúvida de vocês. Qual é o musgo certo? Esse é o musgo certo para plantas carnívoras. Esse é o musgo errado, tá bom? Então, o musgo certo é o musguinho esfagno, meu carrinho já está lotado dele. Porque, obviamente, eu uso muito musgo esfagno. Bom, pessoal, não esqueça de curtir o nosso vídeo, né? Deixa o seu like aí no nosso canal, né? Vai aí curtindo mesmo, compartilha, beleza? E se você gostou, deixa o seu comentário aqui do larinho, né? Já deve estar aparecendo aí agora duas sugestões de vídeos muito legais para você assistir. Ou uma só, essa bolinha do universo das carnívoras que você está vendo aí. É a bolinha para você seguir. Vai lá e se inscreve no nosso canal. Clica nessa bolinha do universo das carnívoras para ver o que acontece, beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Até a próxima.